Quando for para o exterior, não traga na sua bagagem produtos de origem animal, porque esses produtos podem trazer junto doenças, doenças como, por exemplo, a peste suína africana. Essas doenças contaminam os rebanhos e prejudicam a nossa economia e, claro, todos nós somos impactados. Você vai saber mais agora sobre esse assunto numa reportagem da série Made in Santa Catarina. Como todos podemos contribuir para manter o nosso estado livre de doenças e, claro, referência em sanidade animal. Vamos ver a reportagem. Você sabe o que é peste suína africana? Uma doença, não é? Um bicho? Não faço ideia, irmão. Peste suína africana? Não sei. Eu imagino que deve ser alguma doença contida na carne do porco, alguma coisa assim. E como você pode evitar que essa doença chegue a Santa Catarina? Não sei se é algum tipo de tratamento da carne ou até a troca da importação. Acredito que com o controle de importação dessa carne, né? O consumo dessa carne aqui. Embora poucos saibam, eu, você, todos nós temos muito a ver com essa doença. Apesar de a peste suína africana não ser transmissível para os seres humanos, ela tem um impacto enorme na economia. E afetando a economia, todos nós somos impactados. Por isso, é de responsabilidade de cada um evitar que o vírus entre no Estado. E como fazer isso? Uma das formas é ficar atento na hora de viajar para o exterior. Não traga nada de origem animal. Hoje, o vírus da peste suína africana circula em mais de 50 países e está cada vez mais perto do Brasil. Pequenos produtos como salames, embutidos, podem trazer a doença dentro desses produtos, serem dados aos animais de forma irregular e esses animais transmitirem a outros. A nossa recomendação é de que não tragam produtos de origem suína para evitar qualquer tipo de transtorno, pois seria catastrófico para a economia tanto catarinense quanto brasileira. Segundo um estudo da Embrapa, o prejuízo para a economia nacional com o foco da doença no Brasil seria de mais de 5 bilhões de dólares só no primeiro ano. Para evitar esse desastre, uma verdadeira força-tarefa atua no combate à doença. Técnicos da SIDASC e do ICASA, o Instituto Catarinense de Sanidade Agropecuária, fazem vistorias constantes nas propriedades de suínos para orientar e detectar qualquer sinal de doença. Nos aeroportos, esse trabalho é por conta do Ministério da Agricultura. As inspeções são feitas todos os dias, 24 horas. Infelizmente, ainda há bastante desinformação e muitas pessoas acabam trazendo na bagagem o que não deveriam. Só no ano passado, quase 4 mil quilos de produtos de origem animal foram apreendidos nos aeroportos pela Vigiagro, Vigilância Agropecuária Internacional. Tudo é destruído para evitar a contaminação. Vou mostrar alguns produtos de origem suína que foram apreendidos. Aqui nós temos alguns embutidos que vieram da França, todos eles embalados, etiquetados. Produtos vindos da Alemanha, também os embutidos. Aqui presunto, presunto vindo da Espanha, como vocês podem ver. Independentemente de estarem embalados e identificados, os produtos de suína de qualquer origem do mundo estão com ingresso proibido no Brasil por causa da peste suína africana. Os produtores também precisam seguir alguns cuidados extras para evitar que a peste suína africana contamine o rebanho. Nesse vídeo, feito pelo governo do estado, o alerta é claro. Produtores, não visitem outras granjas e não alimentem os animais com sobras de comida. É importante ficar atento também aos animais selvagens. É necessário proibir o contato entre animais domésticos e javalis. Esse produtor de suínos sabe bem o rigor que precisa ter no dia a dia para combater a doença. A peste suína africana pode ser evitada nas granjas com medidas de biosseguridade, sejam elas cercas, arco de desinfecção, fumigadores, entre outros. A sociedade tem que estar atenta e se preocupar com a peste suína africana, pois ela causa um grande impacto na cadeia de suínos, que é uma das proteínas animais mais consumidas atualmente. Desde 1984, o Brasil é livre de peste suína africana, uma doença viral que atinge os suínos e provoca alta mortalidade nos rebanhos. Porém, este ano, ela chegou ao continente americano e acendeu o sinal de alerta. A República Dominicana e o Haiti registraram o problema e o Brasil redobrou os cuidados. Santa Catarina, por exemplo, tem 30% do seu PIB relacionado ao agronegócio. A carne suína, por exemplo, mais da metade da carne suína do Brasil que é exportada vem de Santa Catarina. Então, se houver uma quebra nessa cadeia, é catastrófico para toda a sociedade catarinense. A carne suína, por exemplo, mais da metade da carne suína, mas da metade da carne suína.